Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Qual é a relação desta derrota da sua equipa? Olha, o resultado podia ter sido um empate, mas ainda assim valorizado o adversário também que esteve à altura da encomenda. Foram mais felizes que nós. Foi um jogo disputadíssimo durante o time para o fim, onde a equipa de elite foi feliz no último lance e tentou o resultado final. Ajusta-se, bom jogo. Então, parabéns. Estamos a caminhar para o final deste campeonato, que é esta Liga de Futebol de Luanda, no tempo de balanço, mas pelo menos qual é a avaliação que vai fazer daquilo que já temos um campeão, que é o que podemos esperar da escola do Zango nos últimos três jogos? Olha, é uma excelente liga, bem disputadíssima. As equipas têm nível de equiparado. Já foi encontrada com a antecipação de quatro jornadas do campeão, meditosamente. Creio que a escolha do Zango está a fazer o seu campeonato a seu nível e vamos fazer ainda um brilhorete nos últimos três jogos. Creio que nós estivemos bem ao longo do campeonato, então devemos nos sentir felizes e irmos já preparando para a próxima competição. Pensar em uma próxima competição e inovação para este ano, aparecimento da TV Belas para transmitir e mostrar ao mundo que a qualidade do nosso futebol, afinal de contas, existe alguém que pode mostrar para o mundo. Olha, esse foi o grande ganho, foi o grande ganho. O futebol angolano ganhou muito com o aparecimento da TV Belas e porque o futebol provincial não era visível em uma parte de Luanda, inclusive, em muitas partes de Luanda. Hoje o futebol provincial é visto em toda a parte do mundo. Então, dá parabéns à TV Belas. que hajam ou mais empresas ou empresários a apoiarem também a TV Belas, porque é uma TV comunitária que está fazendo um trabalho excelente pelo bem do futebol angolano, sem desprimor para as demais províncias, é que o futebol é visto em Luanda. Quem quer mostrar a sua qualidade, mesmo tendo qualidade, deve ir para um futebol competitivo. O futebol de Luanda é um futebol competitivo. E a TV Belas veio a crescer, dando possibilidade dos jogadores, jornada por jornada, mostrando o seu talento e, inclusive, serem distinguidos de jornada por jornada. Então, parabéns à TV Belas, parabéns ao futebol de Luanda, parabéns a toda a equipa de trabalho, a vossa direção e a vossa repórter e comentarista. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.